Esse daqui foi um dos lances mais bizarros que eu vi, por exemplo. No jogo contra o América do Rio Grande do Norte, no campeonato Potiguar, numa dividida de bola, simplesmente o cara foi lá e resolveu fazer um cavalinho. Foi um futebol rodeio, não consegui perceber até... Aí aqui eu deixo o lance pra vocês olharem, porque deve ter rolado muita treta nesse jogo, olha isso. Sobe, eu não sei se é futebol rodeio, acabei de falar isso, olha aí. Meu Deus, ele já foi pra cima, já foi pra cima.